Estou muito contento, é uma felicidade muito grande, essa renovação, quando eu cheguei no ano passado, foi um orgulho muito grande não colocar esta camiseta e agora está ampliando o contrato. Estou muito contento, muito ilusionado, ojalá que este seja muito lindo, igual estamos começando a temporada. Porque é uma oportunidade muito boa para mim, crescer como futebolista, como pessoa também. Estou muito encantado com tudo que está passando aqui, com a gente, a aficionada, com os jogadores, a formação toda. Nós temos uma plantilha muito boa e eu penso que temos uma oportunidade muito grande este ano para ser história neste clube. Esta temporada é uma temporada muito difícil, temos três competições, uma temporada muito larga e estamos focados no nosso objetivo que é seguir somando os pontos. Este ano nós temos que se quedar entre os quatro, da liga entre os quatro e eu creio que é um objetivo nosso. É disputar uma competição Champions League no próximo ano e ojalá que eu siga também rodando a equipe e metendo os gols. O equipo está jogando de maravilha. Os quatro primeiros partidos ganamos, o último perdemos, mas foi um rival muito difícil, um jogo muito complicado e que temos que seguir adelante porque agora temos um partido bom para evitar o último que vamos a Valência para conseguir os três pontos. Um ano, uma temporada depois de chegar, haver encontrado o caminho ou o entendimento para prolongar um ano mais a temporada, demuestra que Will ha encontrado um lugar onde está a gosto, ele está buscando uma estabilidade, eu acho que em San Sebastião e na Rádio Sociedade a encontrou, fazendo-se, ademais, como um jogador importante, um jogador de referência dentro do equipe e com o compromisso de prolongar sua estância aqui em San Sebastião, com um ano mais, mostrando isso, que tem de verdade está a gosto, que é o que nos trasladou e com muitas ganas de seguir crescendo na Rádio Sociedade. A Rádio Sociedade 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 A Rádio Sociedade